E inaugurado há três meses na capital paulista, um espaço atrai cada vez mais gente. É o centro de convivência no Brás, onde pessoas em situação de rua podem guardar seus pertences num guarda-volumes. A repórter Michele Gomes foi conhecer o lugar e mostra a importância dele para quem está sem casa. Há duas semanas, a rotina de Edilene mudou. E para melhor. Todos os dias, ela vem logo cedo deixar seus pertences aqui na chapelaria social. Desde que voltou para São Paulo, a sergipana não consegue emprego. E pela primeira vez, tem um lugar seguro para deixar suas roupas e documentos. Eu deixo minhas coisas aqui, souando com o necessário, porque fica com sacola. Vai e volta. Aí às vezes está chovendo e é muito ruim. É importante mesmo para a gente, né? Está em situação de rua. A chapelaria social funciona há três meses neste imóvel no Brás, região central da capital paulista. São 84 armários para pessoas em situação de rua. O espaço surgiu da parceria entre a Associação Rede Rua, que há mais de 20 anos atua em favor da população de rua, e o Instituto das Irmãs da Santa Cruz. Teve um último censo de 2015, que apontou 16 mil pessoas. Dentro dessas 16 mil, 7 mil não tinham nenhuma saída para se organizar. E aí, a partir desse contexto, a gente foi vendo, foi acompanhando, que precisaria de um espaço suporte para que eles pudessem minimamente se organizar. Além do guarda-volumes, o espaço é uma casa de convivência para a população em situação de rua e oferece uma série de atividades, inclusive atendimento de serviço social. Nesses três meses de funcionamento, Brenda percebeu que o guarda-volumes também serve para preservar objetos de grande valor afetivo. Tem um atendido que, diariamente, ele vem, abre o armário dele, pega a caixinha de música, abre, põe para tocar, escuta a canção, fecha, aguarda e vai. Então, cada vez que eu escuto o toque da caixinha de música, que é isso, assim, né? Muitas vezes, na rua, a gente não consegue ter o pertence, o zelo, o cuidado. E mesmo nessa situação, tem ainda espaço para a poesia, para a música, para ele. Então, é muito poético, muito tocante, quando ele vem com essa rotina de abrir o armário para ouvir o toque da caixinha de música. Para Roberto, a chapelaria social é uma segunda casa. Aqui, ele está produzindo esta obra, inspirada no livro Metamorfose, de Franz Kafka. Que descreve a transformação de um caixeiro viajante em um inseto parecido com uma barata gigante. Eu já sabia que ia ter aqui esse espaço aqui, tá? E foi uma coisa belíssima, porque eu saí da pensão, tive que passar umas 15 dias pernoitando, albergue, essas coisas, né? E não tinha onde deixar as minhas coisas. E aqui, me abriu essa chapelaria, que foi interessante, porque eu logo tive um lugar onde pudesse pegar e guardar minhas coisas. Porque a gente mora pela rua aí, o pessoal rouba, o pessoal pega, a gente pega por causa disso. E aí E aí Abertura